Para o quadro, entrevista com o Especialista. Oi. Oi, tudo bem? Letícia, né? Aham. Não, Mário. O senhor é especialista em... Romance. Comédia romântica. Sedução, né? E quando é que aprendeu essa coisa louca que é seduzir as pessoas tão bem? Começou a partir dos 15, 14 anos de idade. Aí comecei a dar meus primeiros passos e hoje me tornei profissional. Você tá se dublando? Eu comecei com um 15, dei meus primeiros passos e hoje sou profissional. Um pouquinho. E essa franja não te pesa, não? Às vezes. O que precisa um sedutor para ser sedutor? Se eu explicar meus métodos, você vai ficar seduzida por mim. Eu já tô seduzida por você. Chupa, rapaz. Não sabe como é que eu tô. Chupa mesmo, chupa direto, mas você pode chupar se quiser, a gente pode combinar com ele. Você recomenda um pula pirata à primeira vista? Recomendo. Já tomou uma, dedada? Não. Então você recomenda para os outros. Eu não cuido os outros, mas o teu outro tá protegido. É, muito. Andava pela rua quando vi um machado, perguntei de quem era. Me responderam. Isso é sedutor. Sou sedutor. Ai, você é o meu esquilinho. Quem é o meu esquilinho mais lindo? Eu. É, quem é o meu is? Eu. Não, a resposta é aquilo. Então, por exemplo, uma situação agora. Você teve que deixar a sua mulher, que já tem 47 anos, num orfanato. Só de sacanagem, porque não tem nem por que fazer isso. Você tá chorando arrependido. I know that you're real. Me, 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 me. Bom. Bem bom. A gente podia encenar uma cena juntos. Vai coisa e a gente começa a se beijar muito. Aí eu pego a sua cabeça, abaixando, 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 abaixando. E depois a gente sobe. E aí vem Manu Gavassi, que eu sei que você é apaixonado. O que você sente por ela, hein? É difícil explicar. É um sentimento muito forte. Talvez seja amor. Talvez seja dengue, né? Eu estou sem calcinha. O senhor já falou essa frase? Não. Por que não? Você está com calcinha? Não. Eu gosto. Você gostaria de fazer vozinha no primeiro encontro, quando uma vozinha? Sim. Gostaria de voz? Sim, desse jeito. Gostaria de voz no encontro? Aham. Posso levar minha avó? Fábio Júnior ou Tiago York? Fábio Júnior. Viu a nude do Tiago? Não. Não, está certíssimo. Você viu? Não. Não. Eu vi ao vivo. Não, eu já tive uma relação com o Tiago. É mesmo? Como é que foi? Normal. Normal para ruim, normal para médio. Então vamos fazer o seguinte, a gente está em uma festa agora e você está chegando em mim. Eu estava te olhando ali e não sei se foram os seus olhos, sua boca, o seu jeito de dançar. Eu tirei o inciso, tem problema? Nenhum problema. Eu estou com o jeito de vir, sem medo. E preciso te dar um beijo agora, sem pensar. Nossa, eu acabei de almoçar, tem problema? Nenhum problema. E eu vomitei também. Tudo bem, não tem problema. Eu acabei de chupar o rabo de um cara, mas tem problema? Não tem problema. A gente pode se beijar mesmo assim? Podemos. Caramba, você é um cara sem nenhuma higiene, eu jamais ficaria com um cara assim. Você é de desenho animado, não? Não. Outro lugar, a gente está na praia. Licença, licença. Salva-vidas. Uma sereia encalhou aqui no mar. Encalhar até o cu, lá na faculdade. Licença. Eu sou vampira. Vampira? Yeah, I'm vampire. Caramba. Eu tenho 177 anos. E não peguei a previdência social ainda. E eu tenho 18. Então é perigoso. Nossos pais jamais vão deixar. Longe que vão. A diferença de idade é pouca. Pensa a Tatá e o Rafa. É velha? É o caralho. Se vier um lobisomem, eu vou te proteger. Você já viu o seu tamanho perto de um lobisomem? Ele acaba com você e te destroça em dois minutos. Não tem problema, porque eu tenho uma coisa que os lobisomens não têm. O nosso amor. Ele é um lobisomem, você é um ursinho carinhoso? Eu conheci um Mário, sabia? É mesmo? Aquele? Aquele o quê? Você acha que eu fazia brincadeira de atrás de as Mário? Ele era um puta cientista e salvou uma galera. Eu queria fazer uma homenagem a ele, mas você realmente chegou com seus preconceitos muito antigos e chegou aqui e estragou uma grande homenagem a um grande cientista que, infelizmente, hoje faz 50 anos. Desculpa. Eu não sabia. É sério. É mentira, você sabe, né? Ah, tá. Eu tenho certeza que você faria uma excelente dublagem. Rola, rola, eu rola, 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 minha rola. Eu posso te provar. Me dê uma chance. Uma única chance. Eu não posso. A máfia está atrás de mim. A máfia? Sim. Que máfia? Aquela que eu digo... Não sei, não tem continuação para a máfia. A máfia está atrás de mim. Eu, infelizmente, acabei... Acabei batando um deles sem saber. Você matou o senhor Johnson? Sim. Eram gêmeos Johnson e Johnson. Você não poderia fazer isso. Eu sei, mas agora eles estão me pegando. Me ajudes, me ajudes. Não tem problema. Eu estou aqui e não vou deixar que nada aconteça com você. Confia em mim. Enfiar um vidro de perfume no meu cu está doendo muito. Não, não, não. Me ajude, tire com a língua. Não consigo. Me corte seus dentes. Está doendo muito. Estou perdendo minhas forças. Por favor, pare, máfia. Máfia, ele está pedindo com educação? O que houve? Que você sempre merece dessa vez, não. Não faça isso com ela. Ai. Eu faço qualquer coisa. Eu arrancaram meu grelho, um cachorro mordeu. Ah, não. Meu Deus, eu estou passando muito mal. Eu não sei mais o que fazer. Olha pra mim, olha pra mim. Como? Aqui vai ser a sua última lembrança. Ah, não. Você é o amigo mais nada que eu sempre quis ter e descobri que ele existe. A gente toma do mesmo MD. É. Concordo. Oh, yeah. Baby, baby, baby. Saudade de Nes Brasil. O homem dá o bombom, já quer o bumbum. Até quando, Mário? Acho que até ano que vem. Acho que até ano que vem. Até dia 22. Largar um tarugo violento daqueles que mancham azulejos no primeiro date é a melhor forma de criar intimidade com o parceiro? Acho que sim. Alguém já cagou nas suas pernas pra criar uma intimidade? Não, não tive essa oportunidade. Alguém já falou, faz cocô em mim? Não, já. Pior que já. Sério? É, mas foi meio estranho. Mas você fez? Não. Não tá gravando? Não. Não. Qual é a coisa mais louca que você já fez com uma mulher que você já teve uma relação? Eu não sei, eu sou bem normal. Sério? É. Mas quem te falou que você é bem normal? O teu beck? É. Ai, cadê a minha vida? Tô aqui. Cadê o meu marinho? Tô aqui. E tá muito feio? Errado. Lixo. Ah, feliz. Espera. Olhe nos meus olhos. Ah, não. Eu não posso ver. É ácido. É ácido. Fale com sinais. Você tá pegando alguém, de um momento? Agora, nesse momento que eu voltei pro Brasil, não. Mas de onde você tava viajando agora na Europa? Tava? Tava. Quem? Não posso falar. Posso. É uma belga. É uma belga? Mas é cachorro ou não? Não. Uma belga. Ah, tá, tá. Você tem a raça, né? Não. E a sedução é um jogo. Então, você tem dado? Você fuma muito? Não. Eu juro. Mãe, eu juro. Sua mãe não tá aqui, não, tá? Se é verdade que cada pessoa tem só metade da laranja, pra que gastar tempo seduzindo pessoas? Não seria melhor seduzir laranjas? E saudade do que a gente ainda não viveu? Foi um conselho que você deu ao senhor Neymar? Entre você e Neymar, muita gente fala que rolou, né? Fala? Sim, todo mundo sabia que vocês estavam tendo alguma coisa. Não sabia se era um namoro, se era um dia. Sim. Rolou? Não. Foi só uma amizade mesmo. Mas um sorrisinho no rosto, um olhar de decepção. Queria, né? Eu ensinei minhas técnicas, ele ensinou a deles e então... A dele, então... O Neymar comeu bastante gente sem você, você sabe, né? Se a ereção... Quem ereçomos? Eu quero ser sua letícia, assim. O que você vai fazer pra me conquistar? Eu vou te levar pra jantar. Depois a gente vai fazer uma plástica. Fala, levar pra jantar. Eu vou te levar pra jantar na esquina aqui, porque eu não quero gastar muito dinheiro. Eu não quero gastar muito dinheiro. Você me tirou do meu casamento estável. Agora, sério, eu sabia que eu, sem querer, obviamente, né? Que foi, bem-vindo, Rafa. Mas eu, sem querer, soltei um pulo no primeiro encontro com o Rafa e pôs a culpa nele. E eu fui saber anos depois, depois de filho, que era meu mesmo. Você botou a culpa nele? Botei. Como você consegue dormir com isso? Não, como ele conseguiu dormir com o peito que eu soltei. Palpitações, suar frio, palmas das mãos geladas, olhos dilatados, barriga cantando, paixão ou malária? Um bom ser doutor é aquele que tem conversa mole e pau duro? Você é um passarinho! Que bata as asas. E voa como uma rola. Não. Você quer fazer um acidente em inglês? Você pode me chamar Dr. Mario Jr. Não. So, with this hair, I will call you Dr. Ray. Você caiu do céu porque seu rosto é completamente desfigurado. Chegou agora do quadro, entrevista com o especialista. Doutor? Tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Melhor agora ainda. Melhor agora ainda? Gostei, gostei. Melhor agora ainda. O senhor é? Dalton Ferreira. Mas o senhor não. Como eu prefiro ser chamado, senhor? Pode ser de Dalton. Senhor Dalton, o senhor é? Essa é uma grande pergunta que eu estou pesquisando até hoje. Mas em termos de atuação eu atuo com programação neurolinguística. Ah, PNL, maravilhosa. PNL, maravilhosa. O que consiste em? Consiste em estudar a forma como nós pensamos, como nós geramos nossos estados emocionais e nossos comportamentos. Que é famoso porra nenhuma. Por exemplo, PNL também usa o corpo. Você está inseguro e ao mesmo tempo quer chegar mais. Não, eu estou, na verdade, com as mãos nas pernas. Ah, entendi. As mãos abertas nas pernas. Astrite, desculpa. Achei que fosse segurar. Não é identificar quando a pessoa está mentindo ou não? Tem um olhar fixo para frente. Na verdade, quando o olhar para a maioria das pessoas... Mas é olho de vidro também, se for desculpa, senhor. O Paul Niel é a extensão do seu trabalho? Como? Paul Niel. Não, não tem nada a ver com PNL. Tudo é um código universal que determina que isso é isso porque a gente determinou que era isso. Minha esposa, por exemplo, um dia virou para mim e falou, você não me ama mais. Eu falei, como não? Toda vez que eu passo em casa por você, eu te abraço e te beijo. Ela falou, você nunca mais disse. Então, na comunicação dela, é muito auditiva. Eu tenho que falar sempre. Senhor, o senhor tem um caso e isso é muito claro para a gente. A sua esposa, ela só relatou o que todos nós sabemos. Não. Quando o senhor sai de casa, ah, vou à biblioteca de sunga molhada na sexta-noite? Complicado, né, doutor? Ninguém cai nessa. Normalmente sexta-noite eu falo para ela que vou dar aula de programação neurolinguística. Mas não é de sunga ou não. Quem é que acredita nisso? Quem é que volta molhada, volta feliz, bom dia, boa tarde. Não, senhor. Só tem um caso. Ela só foi muito esperta. 20 anos já com a mesma pessoa e muito feliz. Graças a Deus. Sem trair? Sem trair. 20 anos. Eu te aconselho uma traição três vezes ao dia? Bom, nunca experimentei para poder dizer se é bom ou não, mas eu estou bem do jeito que eu estou. A resposta é correta. A resposta é correta. Eu vou ganhar um prêmio ao chegar em casa. Ganhei o prêmio. O prêmio não fez mais que a sua obrigação, o que ela vai dizer. Comente o seu processo de desvendar a cabeça através do uso da língua. Mas eu senti uma certa dubiedade nessa pergunta. Eu não faço nenhuma pergunta dúbia. Você gosta que eu faça? Não. Fiz uma agora, senhor. O que eu estou pensando agora, através da minha linguagem corporal? O que você está pensando é assim. O que ele vai dizer agora? Não. Acertei, errei. Então, que peniela, a gente não leu o pensamento. Estou pensando, cara, como o bode assa a gente? Como eu pus um bode e não me ajudei que eu fosse ficar duas horas aqui? Pega o sinal, por exemplo, de que eu quero reatar o namoro e pela linguagem corporal que o cara não vai querer. Muito pelo tom de voz dele, pelas palavras que ele vai utilizar. Não, se ele fala fora vadia, é um sinal, claro. Nós, por exemplo, conversando com a minha esposa. E ela vai me matar quando eu chegar em casa por citar ela toda hora. Muitas vezes eu pergunto, está tudo bem? Está. Só pelo tom de voz, pelo jeito, pelo sim, a gente já percebe que não está nada bem. Sua relação está muito desgastada, doutor. Não, isso é muito normal. Toda vez que você chega em casa, sua esposa está insatisfeita. Não, uma vez ou outra. Não, aqui já foram dois exemplos em menos de dez minutos. Essa relação está dando o que falar. É para homenagear ela, não, mas está tudo bem, graças a Deus. O senhor não fez aquele ratimbu? Não, não fui convidado. Aparece com algum personagem? É, não veio. O teu ator preferido é o Robert De Neuro? Não. E o trabalho do senhor consiste em decifrar toda a forma de comunicação, correto? Poderia me ajudar a interpretar o que Paola Carrocelha faça? É, eu não conheço. É a tua esposa, doutor. A gente fala o nome dela, o senhor nem lembra. Como é que esse casamento está? Não. Quais os riscos de uma neurolinguista levar uma neurolambida com a mente? Não, risco não é nenhum. Só se ela quiser. Aí dá um sorrisinho, olhos frisados. Cria rapor com essa pessoa, cria uma conexão. Vai criar um espelhamento. Ah, você conhece. Eu não sei fazer o espelhamento em L, hein? Você usa o PNL. Só que quando a gente imita muito, cria um antiraporte. Aí é o contrário. Tem que ser deschavado. Que a gente fala de espelhamento cruzado. Acho que eu abro um pouco mais a boca, hein? Esse é o espelhamento? É, o espelhamento ele é mais sutil, sem a pessoa perceber. Mas dá para perceber que eu estou fazendo um espelhamento agora? Bastante. Bastante. Isso normalmente queria ter um antiraporte. Queria ter um afastamento quando a pessoa vê que está sendo imitada. Não é que, no nosso caso, já estamos íntimos. Não é? Para baixo, para a direita também. Para agora eu começar a imitar você. Eu acho que é melhor você continuar me imitando. E o senhor, que entende de programação, saberia explicar por que a rede TV é tão ruim? É, acho que ali é a falta de programação. Ah, uma crítica, uma pessoa tão trabalhadora. Viu, Luciana Gimenez? Viu que não sou só eu? Um neurolinguística assanhado é aquele que passa a neurolinguiça, comente. O que quer dizer esse movimento com a língua? Depende. Na neurolinguística. O que quer dizer para você? Esse movimento é muito claro, doutor. No caso, eu estou tão fora do jogo já há tanto tempo que eu não estou... É, doutor, eu quero você mais ativo. Eu falei, 20 anos já. Cadê minha doutorzona mais linda? Cadê minha doutor coisa mais linda? Voltando para o jogo? Está em casa. 20 anos atrás, então eu já estou fora do jogo. Volta, doutor. Vai te fazer bem. Não, está tranquilo. Passou 20 anos, já fez o teu papel. Vai, voa, Andorinha, voa. Olha que ela é sua fã, ela ouvindo isso, ela vai ficar chateada. Eu vou fazer um favor a ela. Porque ela vai encontrar alguém, o senhor vai encontrar alguém, vai começar uma nova relação. Fala isso não, vai que ela acredite nisso. Qual o nome dela? Meire. Meire. Meire, run. Corre, Meire, corre enquanto é tempo. O senhor é fã das aventuras... Corre sem sair do lugar. Não, Meire, corre mesmo. Corre, ele não pode definir quem você é e o que você faz. Corre, Meire. Ganhou ponto com ela, hein? O senhor que entende as relações das partes do corpo. Complete cabeça, ombro, joelho. Cabeça, ombro, joelho e... Tronco. Membros. Não. Cabeça, ombro, joelho e membros? Não. Cabeça, ombro, joelho e... Ih, não lembro não, acho que faltei essa aula. Doutor. Cabeça, ombro, joelho e... Ah, eu vou precisar de ajuda. Doutor, cadê a cabeça do doutor? Tá aqui, ó. E como é que o doutor pega as coisas? Com as mãos. E como é que ele anda? Com os pés. Cabeça, ombro, joelho e... Pés, mãos? Pés, isso mesmo. Quem ama o doutor, muito bem. Gostei de ver. Gostei da sua ajuda. É, a famosa letra da música... Na língua do P ficaria... Como você, por exemplo, através do corpo, como é que você pode saber se a pessoa está fazendo um polichinelo ou pedindo ajuda? Não levar para o pessoal é uma forma de não sofrer com questões profissionais e de deixar de fora esse lado pessoal? Sim. Não perguntei nada, como é que você falou assim? Eu inventei aqui a pergunta. Qual a explicação neurolinguística para eu trocar tantas vezes a palavra pai por pau no corretor? Olha, às vezes o corretor automaticamente já faz isso e as pessoas não percebem. Chegou a hora do quadro, entrevista com o especialista. Doutor? Prazer, Carlos Eduardo. Prazer, doutor. Por que, doutor? Porque eu chamo geral de doutor. Menos os doutores. Sou assim, sou mais doida. E esse óculos aí, você vai masquear, daí direto daqui, não? Não, não. Seria nos olhos mesmo, só que com a máscara fica embaçado. Mas agora você está sem máscara. Quer pôr? Pode colocar? Isso. Quer um maçarico? Para continuar, não? Não. Aí abre a porta assim com o maçarico. Parece, né? Você é professor de golfe. Sim. Partida de golfe consiste em 18 buracos. Eu já dormi. Fora essa explicação aqui, eu já saí do país. Porque assistir um golfe ao vivo é tão desinteressante quanto na televisão? Comente. Como se fosse um gol de futebol. Mas são mais senhores, né? Não pode nem fazer muito esforço. Não. Precisa ser atleta, sim. Deixa eu ver o Muki como é que fica de praticar. Que fofo. Rio com orgulho. Não estou bem assim, não. Não, está super bem. O senhor está ótimo. Quem é a coisa mais linda da minha vida? É o Carlos Edu? É o Carlos Edu? Eduardo. Carlos Edu do Duardo, não. Carlos Edu? Carlos Edu. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. É o nome dele? Sim. É o nome do meu ar? A? A? Não sei. Todas as palavras começam com ar? É só completar algumazinha? Caramba, eu sou ruim de completar. Mas, doutora, eu te dei a vogal mais fácil. Eu não comecei com um X, eu comecei com um A, doutor. É o meu ar? Caramba, me pegou agora, hein? Doutor, não me deixa preocupada com o senhor daí na rua, não. O meu amigo, o meu amor, o meu amante, o meu amor. Seu amigo. Sim, com certeza. Eu não quero falar amor, não. Eu não quero ter certeza que é do senhor falar que não. Eu já falei aqui três vezes. Se as pessoas se aposentam e passam a jogar golfe, o que fazem os jogadores de golfe quando se aposentam? Comente. O golfe é esporte? Ou o esporte, quem pratica no golfe é o brother lá, que carrega aquele estaco imenso, enquanto aqueles senhores, playboys, deixam o homem lá debaixo do sol para criticar no esporte. E eles estão fervendo. Aquele que leva os tacos, né? São chamados de cad, né? Cad que eles são chamados assim? Oi? Cad que eles são chamados assim? É um nome que colocaram para esses carregadores de bolsas, né? Mas você está achando, a galera não sabe carregar seus papéis de bolsa, não? Eu sou suspeito de falar, mas eu adoro. Eu estou compadecida contigo, eu estou gostando de você. Você me ganhou no carisma, hein, doutorzão? Você está me ganhando no carisma, hein? Quem é meu cad? O cad é meu a? Amigo. Isso! De pronto aviso foi lá e falou, né? Você me ensinou. É! Ele é meu amigo e compã? Nheiro. Isso! Nós somos juntos muito fé? Lizes. Isso! Melhorando. E saímos sempre para passe? A. Junto com os nossos outros A? Amigos. E saímos para B? B. Jogando muito U? Golf. Junto com as nossas cem? Sim. Sem? Sem? Horas. Usando uma calça? Social. Isso! Enquanto estamos num gramado verde e verde? Verde, verde. Verde, verde. Pode ser. É verdejante. Eu gosto do meu gramado bem raspa? Dinho. Eu acho assim mais lindo, mas atrá? Não entendi. Atrá? Exato. Ativo. Um animal, um arinho, é um tubá? Rão. E um animal que tem um cacho como a tartá? Arruga. E eu não estou falando sobre a minha profissão há muito? Tempo. Isso. Isso. Olha a pofura. Estou gostando de você, gostei. Quantas gramas pesa um campo de golfe? Quantas gramas? Caramba, me pegou agora, hein? Peguei. Já tinha pegado antes, não foi? Foi. Fazendo essa brincadeira de completar a... As palavras. Isso. Muito bem. A gente olha de fora, a gente vê um bando de playboy milionário andando no sol com aquelas camisas polo, cafona e a galera lá suando. Bolada. A gente fica do lado do cad. A gente quer que aqueles senhores todos morram e a gente gosta dos cad. Tornou realmente uma dupla. O cad junto com o jogador assim. É uma boa dupla? É uma boa dupla. É uma bom... Boa dupla? Não, com o cad. É um bom... Só tem que falar cad. É uma boa dupla? É uma bom... Bom cad? Bom cad. Como escrota e colorida é obrigatória ou todos vocês são apenas bregas? Não estou falando de você. Você é o meu maçarico mais lindo da minha vida. Eu estou falando dos teus colegas. Eu vou continuar aqui, tá? Tá bom. Já colocou uma placa de não piso na grama num campo de golfe só de sacanagem? Não. Colocou a mão na testa e ficou olhando para outra direção só para zoar, galera. Tiger Ruse ganhou muito dinheiro, mas no Brasil é o menos conhecido que Lucas Luco. Comente. Verdade. Como um olheiro identifica um jogador de golfe? Manjando o taco dele? O senhor mesmo que ilustra o seu taco? É limpo, sim. Você que limpa? Sim. Quanto tempo demora para limpar o teu taco? Rapidinho, cinco segundos. É mesmo, doutor? Ah, legal você falar. E praticando fica bom de acertar o buraco? Sim. O senhor sempre confere as suas bolinhas? Sim. Como confere? Abre minha bolsa e confiro minhas bolinhas. Mas como? Vai tirando assim por debaixo, assim, ó? Com as mãozinhas? Pega rápido, pede ajuda. Como é que faz? Pega rápido. É mesmo? Não dói, não... Como é que é? Não dói, não. Bolinha de golfe ali não tem vida própria, não. Você tá falando de golfe? Há quanto tempo? Meu amor... O senhor prefere a grama alta, rentinha ou a brasileira? A brasileira. Como é que é a brasileira? Raspadinha. Você tá falando de quê? Grama de golfe. O tamanho do taco é proporcional ao jogador? Sim. O senhor usa um taco de que tamanho? O meu é mediano. Que fofo. O meu é... É mediano. Gracinha da minha vida. E quando eu dou uma forte tacada no meio das tuas pernas e acerto as tuas duas bolas, ainda é golfe ou é brocha? E a área favorita de Marcelo D2 do golfe é o Grimm? E por que o minigolfo não chama golfinho? Quantos robits foram despejados para que vocês pudessem construir seus malditos campos de golfe? Já viu o teletube ali? O golfe? O teletubizão? Nunca viu, não? Nunca viu, não? Um tele? Não. Um tele, não? Tele? Tele. Televisão? Não, acabei de falar a palavra. Tele? Cela, Thomas? Isso, meu mozão. Eu amo teu sorriso. Quer água? Quero. Não tem como. Golfe no golfe, comente. Golfe no golfe? Isso. O senhor não tá falando nada, eu vou indo, tá? Tá bom. Vamos nessa? Então vamos nessa. Você me confunde. Eu? Sim. Você acha que você é fácil de entender, doutor? Esse sorriso é a coisa mais linda. Cadê o meu sorriso de felicidade? Um pouquinho chateado. Sensual. Esse tadinho pegando, não tá com os colegas. A sinuca é o golfe de baixa renda? Você tem que ir lá jogar golfe, hein? Deus me livre. Pô, faz isso não. Não, eu namorava um cara que jogava golfe. Eu achava... Era uma galera com um papo meio, olha, não sei o quê. Aí fica, demora horas, demora pra caralho. Só vocês se divertem. A gente fica num sol, aí fica aquelas madames. Ui, você viu com não sei o quê? Não, vai que você se identifica com o esporte. Tem que experimentar. Pra tirar esse rótulo aí. O senhor não entendeu, não. Eu já te mentei, doutor. Eu namorei nove anos um cara que jogava golfe. Eu tenho horror. Não, namorou, mas não experimentou o golfe. Eu te mentei, eu tentei. Eu tenho horror. Uma vez eu cheguei lá, tinha um negócio de camarão. Na época eu comia, cara, tem todos os camarões. Uma senhora, nossa, algum mal educado roubou os camarões. Eu fui eu, sua puta. Uma frase, um dizer, uma frase que te leva. Quando você tá com medo de uma competição, você fala, quer saber? Eu vou ganhar. E surpreendeu. Pra mim, vou falar uma coisa fofa. A melhor parte do golfe é o senhor. O senhor chegou aqui fofo, todo engomadinho. Pensou assim, vou meter um estilo. Meteu um aclão de alpinista. Né? Meteu um sorrisão. Deixa um recado pra galera que te curte em casa. Gente, tô no programa de Tater Werneck. Se eu falei certo, sou sobre o nome. Tá certo. Eu mudo, eu mudo no meu cartório. Pode falar. É um prazer estar aqui e poder falar um pouco do esporte que ela realmente não... Deu pra ver que ela não gosta. Foi muito triste isso. Chora um pouquinho então pra gente. E agora tá terminando a intré? Vista. Já? Ah, meu amor. Eu queria que durasse? Muito. Porque eu adorei a minha amiga? Gá. Ela é minha grande com? Banheira. Eu vou levá-la pra sal na tal cor? Amigo. Junto com os meus famíli? Ares. Chegou a hora do quadro. Entrevista com o especialista. Doutor? Não, nada de doutor, pelo amor de Deus. Gostei. Tem o quê de Van Lins? Hum. O senhor é? Crítico de cinema. É... Advogado também. E outros desdobramentos, né? Do aula de cinema. Você tá desempregada, né, senhor? Aquela. Crítico de cinema, eu vendo cosméticos e... A gente tenta. Nossa, eu ia destruir você e eu não quero mais. Já quero de novo. Qual a diferença entre um crítico de cinema e um tuiteiro de 14 anos que fala mal de tudo? Soberba. Ah, eu percebi na hora. Todo mundo me desce. Qual o seu signo? Leão. Eu também. Eu sei, nossos cabelos são lindos. Gente, a gente é maravilhoso. Vamos se beijar muito? Ótimo, maravilhoso. Como é ser considerado insuportável? Sou muito fofo. Mas, sim, nós somos insuportáveis. Amei você muito. A gente tem que fumar nosso becker juntos hoje. Já se pegou em cinema? Se pegou a mim mesmo? Ué, qual o problema? Asturbação. Você tem que conhecer o seu corpo. Você ia me criticar se eu tivesse errada a conjugação, mas não. É se pegou. Porque você é um caralhionino com um topete. Ou seja, você vive com você se admirando como eu sou bonito. Você acha, assim? Tem filhos? Não, não temos. Só uma sobrinha linda que é uma filhada pra gente. É, porque aí brinca, não tem que pagar porra nenhuma, tá ótimo. Você já não falou mal de um filme porque falou, cara, é tão escroto. Não vai falar, eu tenho. Eu sei que o meu é escroto. Existe filme tão ruim que chega a ser bom. Cinderela Baiana. Ah, isso aí é um clássico maravilhoso. Isso aí, gente, Lázaro Ramos e Carla Pérez. Alexandre Pires. Alexandre Pires. Eu não assisti esse filme. Mas você tem amigos críticos de cinema? Tenho. E também inimizades. Ah, me fala um desses. Mas Glauber deixava de falar às vezes com amizades por 10 anos e voltava só depois de 15. Mas Glauber era bipolar brabo, né? Eu briguei com Glauber mesmo. Glauber não dá pra aguentar Glauber. Você fala do que Glauber? Do 512, um baixinho? Deve ser, provavelmente. Ah, falando rocha. Ah, é batido falar de Glauber rocha, gente. Vem cá, se fazem o filme pra eu não precisar ler o livro, por que eu vou ler a crítica de cinema? Pra poder ampliar o seu universo e saber aonde o filme está mergulhado. Mas por que que a sua opinião, se a visão do diretor é o que faz o filme ser daquela maneira, por que que a sua visão sobre a visão do diretor tá mais certa do que a visão do diretor? Em primeiro lugar, excelente pergunta. Excelente mesmo. Nossa. Parabéns. Sério? Eu lentei, caramba. Eita, obrigada. Porque você responde, mas seu topete responde de onde? Você fala sim, ele já falou três sims. Eu já concordei com ele. Qual filme você recomenda pra dormir? Ah, se eu tá aí, que grosseria, hein? Cinema ou tua esposa? Minha esposa trabalha também com isso. Mas se tivesse que escolher só um, ou a sua esposa desempregada, ou você, um milhão pra você largar essa mulher e ficar só com cinema? Minha esposa são todos os filmes do mundo. Um bilhão de reais. Ela se chama Samanta Brasil. O sobrenome dela é Brasil e eu nunca vou abrir mão do meu país. Nem na situação que está. Mas então, você deveria trocar de país e de esposa, porque no momento em que está o país queimando suas matas, matando seu povo e colocando polícia na rua pra bater em quem deveria defender, você e sua esposa são completamente equivocados. Samanta deveria se chamar. Desculpe meu sobrenome, pois daqui eu quero ir embora, ir pra Portugal, onde as terras estão muito mais baratas. E eu não falei nada com nada há muito tempo, tá percebendo? Mais de cinco minutos que eu não falo nada com nada. Eu amo esse seu sorriso. Você é venenoso. Incrível. Eu amo. Seu cabelo é tão foda. Você acabou de se contaminar. Colocou meu nariz, mas eu estou higienizado a isso. Tem direito até à indenização sobre a Globo, que é o que eu vou fazer daqui a um mês e meio. Comente um pouco sobre a vida e obra de Zoc Kinekov. Ai, ai. Ok. Eu nem sequer entendi o que você disse. Eu inventei ele e você ficou cinco minutos pensando, meu Deus, meu Deus, eu estudei tanto. E ela me veio com o único livro que eu não li desse cara. Diz o cara que você mais admira. David Lynch. Mas também ele não vai ler tua crítica, né? Mas porque só os caras e as minas também estão dirigindo. E ela é essa. Amor, não se fala para uma mulher o que ela deve falar sobre outras mulheres. Eu sei que elas estão dirigindo e eu não vi, porque eu não vejo filme de mulher dirigindo. Porque mulher e volante e direção não combinam. A sociedade é machista. Tá de saia? É puta! Não fale assim. Você gosta de filme de super-herói, não? Bacurau foi um filme de super-herói. O Lunga é o meu super-herói. Eu não assisti Bacurau. Ainda não assistiu? Não assisti porque... Já passou na Globo, tá? Eu não vejo Globo. Eu sou contra. O Meu Primeiro Amor 2 não deveria se chamar Meu Segundo Amor? E por que o filme Exterminador do Futuro se chama Exterminador do Futuro se ele volta do passado? Comente. O que traduz esses nomes? É Paulo Fernandes? Você não acha o filme brasileiro meio chato, não? Eu não poderia estar mais orgulhoso de estar aqui no Dia do Babu, porque o Babu próprio, ele faz história. E o Café com Canela, por exemplo, um dos últimos filmes dele, que veio do Recôncavo Baiano, de dois grandes amigos também dele, meus, Glenda e Ari. E são filmes que estão quebrando paradigmas, criando circuitos e renovando histórias que estão, de fato, refletindo as narrativas contemporâneas. Não, e eu poderia, inclusive, responder com essa mesma propriedade, só que eu não sei quem é a Glenda, não sei quem é a Ari, eu não vi nenhum desses filmes. Na opinião do senhor, o ator de Hollywood mais chiliquenta é o Brad Pitty. Com certeza. E Forrest Gumpo pode ser considerado um claro padre de A Praça Nossa, menos o idoso? Sempre achei isso. O Poderoso Chupão, gostas? Por que os filmes pornôs não são indicados ao Oscar? Não achem justiça com Tora de Elite, O Poderoso Tia Cão, Minha Mãe é uma Prega, Rolacop, Don Quixota, Aquela Mama e outros tantos clássicos? O Rebuceteio é um dos maiores clássicos do cinema brasileiro, com certeza. Deveria ganhar todos os prêmios. E Rebuceteio é bom porque uma pessoa pega e passa... Sabe o que é Rebuceteio? Sabe o que é? O filme é um filme incrível. Não, mas sabe o que é na vida, Rebuceteio? Tua galera é bem ousadinha, hein, querido? O senhor conhece aquela brincadeira de trocar uma palavra do filme? É uma brincadeira mais infantil, tá? Mas já brincou dessa coisa de trocar a palavra do filme por outra? Fazemos isso até hoje, Facebook serve pra isso, ainda. Mas trocar por piroca?